Olá, eu sou o Alex de Alcântara e sou médico veterinário. No vídeo de hoje, vão estranhar, hein? Respondendo aos telespectadores. Fica que eu já explico. É isso mesmo, galera. Respondendo aos telespectadores. Porque estes programas que eu tô botando aqui no YouTube, inclusive, dá uma olhada aí, já deve ter uns 10 vídeos falando aí do nosso programa na VTV SBT aqui de São Paulo. Estamos muito felizes. A temporada já está acabando, mas temos todos os vídeos da temporada aí. Emergência Pet, respondendo, dicas super legal. E aqui vou responder umas perguntas lá pra TV e aqui pro YouTube também. Fica no vídeo. A primeira pergunta, que é uma curiosidade, é Por que os gatos dormem tanto? Por que será que os gatos dormem tanto? Gente, o gato, ele já tem um soninho, assim, de 14 horas por dia, normalmente. Qual que é o problema que os bichos dormem tanto na nossa casa? Porque eles estão em paz, em paz de espírito. Os predadores tendem a dormir muito mais do que as suas presas. Pelos simples motivos de que eu vacilo, se for uma presa, vão virar comida. O predador, se ele dormir, não acontece nada. Assim como os leões, como os tigres, os grandes felinos, dormem muito tempo quando estão com a pança cheia. O que nós costumamos fazer com os nossos gatos? Deixar comida à vontade, porque facilita pra gente. Não precisa estar dando comida lá duas, três vezes por dia. Deixa a ração à vontade. O gato, como ele está há pouco tempo junto com os humanos, está de barriguinha cheia. O que acontece? Ele desencana de caçar e ficar correndo e brincando. O que ele faz? Ele dorme, dorme o dia todo. Está errado? Não, não está errado, porque você aí de casa faria o mesmo. É verdade. Por isso que os gatos dormem tanto. E a outra pergunta já tem a ver com isso também. Por que gato gosta tanto de caixa de papelão? Não necessariamente caixa de papelão. Gatos gostam de tocas. Exatamente pelo mesmo motivo. Por eles ainda terem aqui na cabeça deles que eles são predadores. E o que o predador tem que fazer para caçar na natureza? Os animais que são caçadores têm os olhos na frente, assim como nós. Os bichos que são presos têm os olhos laterais, como os cavalos, como as galinhas e a maioria das aves. Então eles têm que ter os olhos do lado, que é para ficar observando se tem alguma coisa chegando para atacar eles ou não. Então o cão, o gato, como são predadores, precisam se esconder. Porque as presas estão sempre espertas se tem alguém chegando, se tem alguma coisa acontecendo para comer eles. Tem que tomar cuidado, não é mesmo? O gato já não. O gato tem que se esconder para a presa não ver ele e ele conseguir atacar. Por isso que os gatos brincam muito, ficam escondidinhos assim. Quando você passa ele, tchum, gruda no seu pé. É esse instinto deles de caça. Gato gosta de se esconder para brincar de predador. A outra pergunta também hoje não é só gato, hein gente? Eu vou meio que separando. Então a terceira pergunta também é sobre gatos. Areia aromatizada faz bem ou faz mal para o gato? Aí a gente vai ter que conversar porque tem dois pesos e duas medidas. Tem areia aromatizadas que fazem bem. Tem areia aromatizadas que fazem mal. Você tem que ficar de olho por quê? Tem areia aromatizada, que eu vou até dar uma dica para vocês aqui de uma areia. Tem uma areia o preço super acessível, que é muito boa, que é pipiquete floral. Ela tem uma tecnologia diferente. Por isso assim, eu estou dando porque é o que eu uso para os meus bichos. Tem areia aromatizada que o cheiro é muito forte. O gato chega lá, sente o cheiro, ele acha esquisito. Fala, ô, isso aqui não está parecendo caixa de areia não. Isso aqui não parece banheiro não. Está parecendo mais uma floricultura. O que ele faz? Mija e faz cocô em outro lugar. Porque a areia está com cheiro. Essa pipiquete floral, qual que é a diferença dela? Quando o gato cheira, ela não tem cheiro de nada. Ela só vai produzir cheiro em contato com a urina e com as fezes do animal. O que acontece? Ela bloqueia a criação da ureia, que dá ali no xixi do gato. E isso faz com que dá um cheirinho melhorzinho. Não é aquele cheiro de mijo de gato. Sobe um cheirinho de floral realmente e não atrapalha o gato. Porque ele vai perceber que ele fez xixi e aí subiu o cheiro. E a areia continua com o mesmo cheiro. Chegou no lugar e tem um cheiro estranho. Opa, aqui eu não vou usar esse banheiro não. Então ele não costuma usar. Por isso tem areias, como essa pipiquete, que ela tem uma tecnologia que o cheiro fica preso lá dentro da areia. Na hora que a areia entra em contato com o líquido, no caso o xixi do gato, ela solta esse cheirinho gostoso e bloqueia a criação da ureia, que é o que dá esse cheiro forte na urina dos gatos. E aí, gostou da dica? Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, já deixa seu like, que é fundamental para o canal. Observe se você está realmente inscrito. Estou recebendo muita mensagem de gente aí, que o YouTube está roubando a inscrição. A pessoa era inscrito no canal e sumiu a inscrição, a notificação. Então eu preciso que você vá lá, ver se realmente está inscrito no canal. E aqui embaixo, nos comentários, deixe as suas dúvidas, as suas perguntas que eu vou estar respondendo vocês aí no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.